é bom voltando ao vídeo né porque fiz besteira a minha minha conta do celular ele tava logado com a principal aí quando eu fui tentar entrar na minha secundária para ajudar dessa jossa né então voltando aqui para as fundições lunares né eu vou dar uma acelerada aqui enquanto isso vamos fazendo essas missões aqui a chá o drum e vai vir ataque sementinha do mal a resgatar aqui o herói o o Oh, Krukus! Better Cry. Shout. Acho que é shout. Esse aqui é Forging. Beleza. Vai estar vindo ataque. Voltar aqui para o Forge Alunar. Mas por que ele está dormindo? Tem que fazer o quê? Eu não entendo. O que ele tem que fazer? Como faz para eu usar? Como faz para desbloquear os... Como faz para eu usar o Forge Alunar, cara? Ou Fundição Lunar. Ai, 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 ai. Deixa eu tirar aqui a minha ST4 para defender do ataque. Deixa eu tirar aqui a minha ST4 para defender do ataque. Bom, mais um level. Mano... Ah... Como faz para... Caraco! Para você fazer uma Lunita, você precisa de... Não estou entendendo, cara. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Ah, precisa de... Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Ah, precisa de mínimo 100. também entendi agora entendi ó ele demora 1.200 né e agora entendi agora entendi agora eu saquei né agora tudo faz sentido então qual que eu lance esse negócio aqui esse lunar foundry ele vai gerando lunita né e é bom você ficar roubando porque ele vai produzindo mais a cada hora né e o máximo que ele consegue comportar é pensa que essa quantidade é bom você já deixa ele no leve 25 tá e tem a velocidade de quanto ele consegue fazer entendeu né ó pra você fazer 1 você precisa de 100 eu preciso de 100 entendeu ó ele tá enchendo eu preciso de 100 pra ficar fazendo de 1 em 1 mas agora o que que é isso quer dizer que eu consigo transformar uma tropa em 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 t5 o cara ainda preciso entender esse negócio mas vamos lá eu tô tentando entender tá e deixa eu dar uma acelerada aqui né pra dar uma acelerada aqui nessas lunitas belezinha e agora tá tá gerando mais rápido aqui o negócio né já tá uma duas três quatro vezes mais rápido né e vamos lá vamos lá acho que só para nós vou dar uma acelerada aqui nesse negócio vou dar uma acelerada aqui nesse negócio aí vocês vão ver aí o super cabide e é deixa eu pegar aqui os presentinhos aí o momento que apareceu um eu quero ver eu acho que quando apareceu um e eu consigo transformar em t5 atacar velho atacar 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 vou usar os t3 deve dar e aí e aí e aí e aí e aí Tá, agora com esse 1 Eu uso pra quê? Ó Use para Fazer o upgrade dos T4 Tá, agora como é que faz pra transformar eles em T5? Mano, aqui Como é que vai transformar em T5? Deve ter mais uma pesquisa aqui, né? No mínimo Será que desbloqueia? Acho que deve ser Esse aqui, né? Militar Onde está T5? Meu Deus T5 tá aqui Ah, mano Vai demorar, cara Vai ter que gastar Olha o quanto de tomo você precisa pra desbloqueia Olha que só tem o 731 que eu fiquei juntando Durante o ano inteiro, entendeu? Então O que que eu posso falar? É, mano Esquece T5 Olha o tanto de pesquisa que eu vou ter que fazer E olha quanto que ele pega De tomos arcaicos, entendeu? Ó Cada um desse aqui tá pendido 13 Ó Pra pegar mil Oitocentos e dez mil gemas Sem tomos arcaicos 81 mil de gema Nossa, você vai gastar muita gema com tomos arcaicos Mano É Ó Olha o tanto de pesquisa que você vai ter que fazer isso aqui Entendeu? Aí depois que você desbloqueia Vai aparecer aqui Talvez acho que uma Uma opção aqui embaixo Né? De T5 Em que pra você fazer isso aqui As tropas vão aparecer mais um requisito Que é Lunita Entendeu? Acho que é isso Ainda não cheguei a ver como é que funciona essa jossa Mas Meu Pra você pegar T5 Não vale a pena o investimento Olha aqui Meu 595 tomos arcaicos Entendeu? Tudo bem que eu gastei Alguns tomos pra fazer essas pesquisas aqui, né? Mas só que Mano Acho que O que eu gastei Acho que não Não deu nem Nem 100 Nem 200 Entendeu? Mas você vai ter que fazer tudo isso aqui pro level 10 Entendeu? Ó Você vai ter que fazer pra level 10 Tudo level 10 Entendeu? É muita coisa É muita coisa Então Fazer T5 Eu acho que Só um ano jogando Entendeu? Então eu não vou Não vou ficar focando em Em T5 Né? Eu vou juntando Vou focando aqui na produção de De Lunitas Né? Pra depois Ir juntando Né? Mas T5 Eu acho que Um ano Você acumulando Botando dinheiro Eu não vou botar dinheiro Comprando tomos arcaicos Né? Mas Eu vou fazendo Mas eu acredito que vai Um a dois anos Pra você ficar Jogando assim Free Pra poder destravar O T5 Então Isso aqui é É surreal Gente Vai muito tomo E E da licença Então Pra mim Acho que Pra Quem joga assim Lords Mobile Né? Grátis É Até T4 E Tá bom Tá? Não Nem Nem esquenta E ficar fazendo T5 Porque você vai ficar Gastando dinheiro No lixo Você vai Meio que Tá rasgando dinheiro Né? E isso Eu não gosto Prefiro pegar O dinheiro que eu tenho Né? E Investir em ações Né? De boas empresas Pagadoras de dividendo E depois Que ter minha independência Financeira Se Deus quiser Poder usufruir Ficar na praia Né? Curtindo a vida Né? Ou sendo um youtuber Né? E ganhando E viajando ao mundo Né? Então Não sei, né? Vamos ver O que vai acontecer Né? Então Esse vídeo Era mais pra mostrar Né? Sobre essas Essa Esse fundição Lunar Né? Eu só vou dar Mais uma upada Aqui no Level Eu tava falando Que não ia gastar Mais com construção Mas pelo visto Apareceu Mais uma Mais um negócio Né? Lunar Pra eu dar Uma Dar uma Focada Né? Deixa eu gastar Uns 5 Aqui Lunitas 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 Ah Que mais Que eu ia mostrar Pra vocês Ah Deixa eu mostrar De familiar Né? Como é que tá O andamento Dos familiares Ah Heróis Eu já tô colocando Esse Esse ranking Rank 8 Né? Aí já tô colocando Aqui Eu não Eu só vou focar Nesses outros Heróis Assim Tem mais alguns Heróis gratuitos Que vale a pena Ficar O panda Aqui pra Dourado Mas acho que Com esses aqui Eu já consigo Fazer uma boa Guerra Entendeu? É bom você Fazer também Os outros Mas Eu vou Fazer o seguinte Eu vou tentar Subir o ranking Desses aqui Né? Ó Arauto da luz Já tá indo Pro ranking 8 Já tem 3 Aqui E tem um Que eu tô Que eu uso Bastante Que é o Que esse aqui Ai caraca Não Não Esse aqui Não Cadê? Arauto da luz Prima dona Prima dona Eu vou dar uma Turbinada Na prima dona Eu vou melhorando Aqui Vou tentar Colocar No ranking 8 Os meus heróis O que mais Que eu ia fazer Ah caracos Eu também tô com Energia cheia Eu vou ter que matar Uns Uns monstros Daqui Cadê? Monstro nível 2 Cadê? Monstro nível 2 Cadê? Monstro nível 2 Curucus Velho Cadê? Monstro nível 2 Alguém aqui Tá atacando Então eu não vou Nem Nem chegar perto Eu não quero Matar esse Necrose De bosta Só quero Focar nos Monstros Que eu Esse jogo Tá de sacanagem Velho Acho que eu vou Matar esse aqui De Se não der Eu vou pedir Ajuda do pessoal Dos universitários Então vamos lá Vamos ver se eu consigo Matar um Um nível 3 Aqui Um grifo Esse aqui A combinação É Esse Esse Perseguidora Esse Esse aqui Beleza Aí tô mandando Minha Minha secundária Acho que a secundária Não vai dar Não vai tirar uns 2 2 ou 3 3% Ah 3% Ah 3% 5% Gente Pra querer matar Um nível 3 Nossa Vou ter que gastar Muita Muita Energia Pra matar Um nível 3 Sozinho Né Não Sozinho Entre aspas Com eu E a minha Minha secundária Né Fora que ele Também Demanda Muito Muita Energia Depois eu vou pedir Ajuda Dos Universitários Vai querer escudo De 24 Horas Meu Ô jogo Será que vocês Conseguem me dar Um escudo De 24 Horas Escudo Vai Escudo De 24 Horas Vai Acelerador Acelerador De 3 Horas Não É É Noite Então Vamos lá Vamos lá Esse aqui Essas missões Eu acho Tão Tão Besta Não agrega Nada No jogo Mais Mas Eu faço Só por Fazer Será que Eu consigo Matar Será que Eu consigo Matar Eu e a Minha Secundária Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu não vou participar do Arena do Dragão. E outra, Arena do Dragão, você só vai ganhar esse herói, que na minha humilde opinião, não tem nada demais. Então eu não pegaria. Para mim eu estou um pouco Mifu. Para essa Arena do Dragão. Mas vamos lá. Acho que dá para matar, gente. Acho que dá para matar. Eu acho que gastando um pouco mais de energia, eu consigo matar. Acho que eu vou ter que botar aqui mais energia. Pô, nenhum escudo. Nossa, eu vou ter que botar uns 10 mil de energia. Acabou a energia. Eu vou gastar 9 mil. Vamos ver se vai. Então eu vou ter que botar. Então eu vou ter que botar. O que é isso? É informação falsa. Então eu vou ter que botar. Eu vou ter que botar. Então eu vou ter que botar. Olha, eu tirei quanto? Eu tirei 8%. Eu acho que gastei energia à toa. Eu podia ter matado ele. Só mais um ataque Eu mato Tirei quanto? 8 e 82 O próximo mata Agora vai Primeira vez que eu mato um Level 3 Me dá um escudo de 24 horas Vai Ohohohohoho Nothing Maldito E deu presente Para o pessoal Acelerador Experiência Bom, matei o meu primeiro Monstro level 3 Valeu a experiência Mas tem que ser aqueles monstros assim bem fraquinhos Né Por exemplo O grifo é fraco Esse aqui também é fraco pra caramba O que mais? O frost wing Aqueles dois dragões é fraco E Eu acho que Por aí vai né Os monstros fortes é aquele Hardrops eu acho forte O Tyro Também acho forte Noceros também é forte Eu acho que São mais ou menos esses heróis que eu acho forte Então Por enquanto com a minha conta e a minha secundária junto Eu só consigo matar Os monstros Fracos que sejam o nível 3 Então eu vou começar a focar em atacar os monstros nível 3 Porque também já já A minha conta secundária também já vai chegar nos heróis level 60 Eu acho que até final do mês eu consigo Level 60 na minha conta secundária Tá O que mais? Deixou É então Desse forja lunar Era aqui a grande Novidade Novidade Mas Que nem eu mostrei pra vocês Pra fazer essa forja lunar Né Você tem que produzir lunitas Então eu vou deixar isso aqui se der Até Level 10 né De cada um Mas é lógico Pra você também fazer Cada up dessas Desse negócio Você também vai gastar Tomos arcaicos né Então é A partir de agora As coisas vão ficar um pouco mais difíceis Pra poder Upar as coisas Tá Acho que eu vou Vou colocar Esse lunita Storage Deixa eu dar uma acelerada aqui Cadê De 2 minutos Eu vou colocar Esse aqui Eu vou Upar mais um level Aqui Da construção De lunitas Deixa eu fazer mais Ó Já dá pra fazer uns Eu vou fazendo aqui Esses Esses negócios aqui Pra poder fazer Os T5 né Então Eu vou acumulando Tá Vou gastando aqui As As Lunitas Né Pra ficar Fazendo esses aqui Esse aqui Eu vou acumulando Pra depois Quando eu tiver A pesquisa pronta Pra fazer os T5 Aí eu gasto Pra esses aqui Pra transformar As tropas Em T5 né Mas Que nem eu comentei Pra fazer Todas essas pesquisas Precisa de Muito Tomos arcaicos E tomos arcaicos Aqui Tipo Você vai gastar Muito Né Pra chegar até aqui Então eu acredito Que Mais um ano Jogando Aqui Lords Mobile Acumulando Os tomos arcaicos E liberando Essas pesquisas Né Então Eu não vou ficar Focando Eu vou fazer Essas pesquisas Aqui E eu vou voltar Pra caça ao monstro Né Que também Que eu acho Que é mais prioridade Beleza Aí depois Eu caça ao monstro Talvez eu volte Pra desbloquear O terceiro Ou talvez Eu foque No terceiro Familiar Nossa Level 5 Cara Também Outra coisa Que também Vai demorar Meu Deus Mas é isso Mas é isso Acho que Já deu Pro vídeo De hoje Espero que vocês Gostem Né Dessa Gameplay Deixe aquele like Ou dislike E comente Compartilhe E se inscreva No canal Pra estar por dentro De próximos Episódios E a melhoria Aqui da minha conta Do Lords Mobile Valeu Tchau